O Edson Funk, o terror do Youtube, inscreva-se! Vintinho da GM vai mandar assim pras novinhas, apanhada, olha o bonde dos novinhos Vintinho da GM vai mandar assim pras novinhas, apanhada, olha o bonde dos novinhos Lilio de patrão, patrãozinho é assinar, meu pai me ensinou conquistar uma novinha Eu sou planta, lá na vida eu não sou bobo, se for pra estudar, estudo, mas no lazer eu sou Com rodão de ouro eu tenho várias roupas modas, novinha bate o olho e diz que o vintinho é foda No corolo, no parceiro, no camarão do coroa, rodeado de gatinha, o novinho fica de boa Meu pai bebe champanhe, absoluto whisky, traz Coca-Cola pra mim, com limão eu posso sim Tras batinets eu tô, tô embrasadinho, várias novinhas do lado, pode vir que eu tô fácil Vem que vem novinha, fica aqui bem do meu lado, quer um lance, vem que tem, só não prometo que eu caso Vem que vem novinha, fica bem do meu lado, quer um lance, vem que tem, só não prometo que eu caso Eu sou novinho, sou novinho, zoeira, solteiro, eu vivo bem, sou vitinho da GM, e já fomei o meu arém É o bonde dos dovinhos, é o bonde dos dovinhos, filho de patrão, patrão sou é É o bonde dos dovinhos, bonde dos dovinhos, novinho com as novinhas, tá, mas já é É o bonde dos dovinhos, 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 que eu tenho Várias roupas modas, as novinhas bateu o olho e diz que o vitinho é foda, não parola ou no pageiro Camaro do coroa, rodeado de gatinha, o novinho fica de boa Meu pai bebe champanhe, absoluto whisky, traz Coca-Cola pra mim Com limão eu posso sim, das batineiras eu tô Tô embrasadinho, várias novinhas do lado, pode vir que eu tô fácil Vem que vem novinha, fica aqui bem do meu lado Quer um lance, vem que tem, só não prometo que eu caso Vem que vem novinha, fica aqui bem do meu lado Quer um lance, vem que tem, só não prometo que eu caso Eu sou novo, sou novo em zoeira, solteiro, eu vivo bem Sou vitinho da GM, e já vou meu, meu arém É o bonde dos dovin, bonde dos dovin, filho de patrão, patrão sou é É o bonde dos dovin, bonde dos dovin, dovinho com as novinhas da Marisa é É o bonde dos dovin, bonde dos dovin, bonde dos dovin Homño foi rojo com as дня que eu Smokou na 구�vação Tú, Se, Seem, Se, 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 Se... Transcrição e Legendas Pedro Negri